. Vídeo, assista a finalização de Jussier Formiga no UFIC 221. . . O brasileiro Jussier Formiga conquistou uma importante vitória no UFIC 221, evento realizado na noite deste sábado, 10, em Pept, na Austrália. . O potiguar finalizou bem no IEM, emplacou sua segunda vitória consecutiva no octógono e pediu a chance de desafiar o campeão Demetrios Johnson. . Na luta, Formiga evitou o jogo do norte-americano desde o primeiro round, mas o triunfo veio apenas na última parcial. . . No terceiro assalto, o brasileiro acertou um lindo soco rodado, derrubou o Nguyen e encaixou o Mata Leão na sequência. . Como Bendez não bateu, ele acabou apagando. . 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